Música 48 horas acordado Isso é cachorro, magro, fitness Sem carteira assinada Isso é cachorro, magro, business Meu mano Michael Douglas Dormir-se na cama Dar-se brisa dentro da lá Rattoncito no clube Não é no rica Lú, lú, lú Com pao o male Rattoncito no gusta dança Quando estudia na escola Pajarita se cuide botín Quando visita a sua abuela Se necessita uma amiga Vete a hablar com Rattoncito Se quiser ser meu amante Debes ser alta e delgadita Lunes, martes Ratton, space Hali-hat Mércoles, jueves Hali-hat Todos, todos Hali-hat Lunes, martes Hali-hat Mércoles, jueves Hali-hat Mércoles, jueves Hali-hat Toma o male Rattoncito no gusta dança Quando estudia na escola Pajarita se cuide botim Quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deve falar com o ratoncito Se quiser ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, martes Ratões, pez Mércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes Ratões, pez Mércoles, jueves Mércoles, jueves Dormir-se En la cama Dar-se prisar Em tua alma Ratoncito No clube No ilogica No clube Compao o male Ratoncito Quando estudia na escola Pajarita se cuide botim Quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deve falar com o ratoncito Se quiser ser minha amante Deve ser alta e delgadita Roo Roo Deve ser alta e delgadita Amante Não Dologna Deve ser alta e delgadita Transcrição e Legendas Pedro Negri